Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tube Sims e estamos de volta com o T-Sins 3 com a série do Sobrenatural com a nossa bruxinha Vena E hoje é o nosso décimo episódio da Maratona Mistura Tube Sims e pra quem não lembra, no último episódio eu fiz a Vena ficar gravidinha Agora é só esperar pra ver se vai vir gêmeos ou trigêmeos, quem sabe, espero que venha gêmeos ou trigêmeos E vocês me deram várias dicas, se eu quero ter gêmeos é pra me comer, pelo que eu vi a maioria concordou no seguinte Se eu quero ter gêmeos é pra me comer bastante macarrão com queijo, escutar música infantil e assistir canal infantil E é isso que eu vou fazer pra colaborar mais ainda pra Vena ter gêmeozinhos E se for gêmeos casalzinho vai ser muito legal, também vou gostar bastante E o que eu quero fazer hoje, eu vou colocar o Leon pra ser médico mesmo Eu quero que ele seja médico, então eu já vou colocar aqui pra ele lá Lá no... como que fala? No hospital Eu tenho que achar o hospital, nem sei onde fica, pra vocês terem uma ideia Deixa eu marcar aqui É... como empregos Eu quero que ele venha aqui no hospital E vire médico Iniciar carreira médica O que mais dá pra fazer? Atacar o hospital Gente, dá pra atacar, ataca como assim? Tipo, atacar sendo vampiro? Que da hora Deixa eu ver se tem outros lugares Olha lá Outros lugares Dá pra mim atacar, deixa eu ver Caramba Só lá Só no hospital Atacar o supermercado Dá pra mim atacar o supermercado também Que da hora Depois eu posso ir Ele é uma pessoa do bem Mas eu quero fazer isso pra ver o que acontece, tá bom? É... e eu vou levar a Vena Com o Merlin Na casa dos amigos dela Porque lá tem uma gatinha Como vocês sabem, tem uma gatinha E eu quero que o Merlin tenha filhotinhos com ela Porque é melhor do que eu fazer uma gatinha pro Merlin Porque daí eles vão ter filhotinhos E aí vai ficar muita gente dentro da minha casa E eu esqueci onde é a casa dos amigos dela Eu acho que é aqui Deixa eu ver como é o sobrenome do pessoal Deixa eu ver se tem alguma Lia aqui Tem, pelo que eu lembre Deixa eu olhar É... não tem ninguém na casa, olha Que saco Então eu vou esperar mais um pouco Depois eu vou lá Opa Depois eu vou lá Na casa deles Eu vou deixar o Lia ir trabalhar E trabalhar não Entrar na empresa O que que ela quer? Ela quer... Exercitar-se até... Fadigar Ela quer comprar um carro novo Ela quer flertar Caramba, não Ela tá ficando louca Ela tá aí brincando com o Merlin, né Merlin Ai, é muito ruim espirrar quando eu estou gravando, gente Me desculpem Eu vou fazer ela brincar um pouco com a magia É... brincar com magia Fica brincando com a magia, Vena Eu quero muito que você aprenda mais coisas Com a sua magia, deixa eu ver Carreira médica Aceitar Ele é doador de órgãos E continua brincando Eu vou colocar... Eu vou ver já agora Pra mim colocar uma porta aqui Pra gente descer, né gente Pra gente ir pro lugar muito da hora Que é aqui embaixo, olha Pra ela vir fazer... Aprender alquimia E essas coisas Quero que ela venha aqui E esses quadros, vocês me falaram Que ele muda conforme a lua Então... Agora tá normal Aí dependendo da lua, muda Isso é muito legal, gente Muito legal Obrigada pra quem me falou, tá? E vamos ver o preço da porta, né? Eu quero aquela porta falsa Vocês sabem, né? Que ela parece uma estante de livros Mas é uma porta Porta secreta Quero colocar uma porta... Tem porta de giratória também Mas eu não sei se eu vou conseguir colocar Eu acho que não dá Eu acho que tinha que ser mais largo aqui Pra eles passarem Será que eu consigo... Consegui ou consigo arrumar, né? Mas vou mudar a estrutura da casa É uma porta de dois Deveria vir daqui, assim Tal, zipar Então eu vou mudar Vou mudar rapidinho Mas eu não vou mudar agora Porque eu não tenho muito dinheiro, tá? Então fiquem tranquilos Que eu vou continuar aqui gravando Não vou gravar Não vou mudar agora Eu vou mudar em off E eu não tenho muito dinheiro Nossa, vai começar o Trivialidades Na verdade, dava pra gente Vim buscar mais dois mil simoleons aqui Tanto ela quanto o Liam Eu vou falar pra ele vir pra cá Vire aqui Correndo, é claro E Vena Opa, você também vai vir aqui Tá? Rapidinho Porque já vai começar o Trivialidades E eu quero que eles entrem Pra ganhar simoleons Quanto mais simoleons eu ganhar, melhor Concordam? Já vai começar Começa seis Aí Deixa eu colocar aqui Entrar No concurso Quero que você entre E o Liam também Entrar no concurso Bem rápido, gente Rapidinho A Vena O Liam tá de vassoura? O Liam veio de vassoura? Caramba Mentira Como assim ele veio de vassoura? Eu não entendi Ele quer ter uma criança com o Vena Vamos marcar que ele vai ganhar 2.500 pontos Porque ele já vai ter uma criança com a Vena, né? Mas ele veio de vassoura Isso que eu não entendi Deixa eu ver Você tem vassoura agora, Liam? Ele tem uma vassoura É aquela vassoura top Que eu comprei pra Vena? Não Você vai trocar com ela Ela que é bruxa Ela merece essa vassoura top, hein? Vena, vem logo Você vai perder a Trivialidades Agora com duas pessoas Eu ganho mais, né? Ah, Vena Você demorou? Tô rouca A Vena demorou muito Que triste Deixa eu ver Os amigos dela não chegam logo na casa Eu quero tanto ir lá visitá-los E ver a gatinha Mas pelo menos o Liam ganhou 2.000 simoleons Que era a coisa que a Vena Que a Vena aqui fazia Gente, eu tô rouca Ai, que horror Vai demorar 3 dias pra ela começar a trabalhar E ela não tem que fazer nada demais Na verdade Aqui no No evento de Trivialidades E eu vou ver que vassoura é essa Eu vou Ele já tá em casa Vou ver se a vassoura tá Não, você não tá em casa, Liam O que você tá fazendo aqui? Onde é isso? Ah, tá Ele tá na biblioteca É Vai embora também, Liam Você tem que fazer companhia pra sua mulher Pra veninha Que tá gravidinha, gente Coisa linda Deixa eu ver se tem contas pra pagar Tem? 500 e pouco de conta Gente, como é caro morar sozinho Muito caro E você vai dar uma limpadinha nisso Tá, Vena? Por favor Para mim E o que que eu ia fazer? Me lembrem, gente Eu esqueci Caramba Tava falando Ah, tá Eu ia ver Se a minha vassoura Estava aqui debaixo É Tem um suporte Que você guarda a vassoura Aqui, ó Ela tá aqui Como que é o nome? Eu vou trocar a vassoura dela Na verdade Eu vou colocar essa daqui Aqui E ele tá sem vassoura Ele tava usando essa daqui Ele é folgado, hein Depois eu compro uma pra ele Mas é folgado Ela tá com fome Eu não posso deixar ela comer nada diferente Eu vou falar pro Liam Servir jantar Macarrão com queijo Ele vai preparar macarrão com queijo Pra Vena Porque ele não come comida Vocês sabem É um vampiro Então ele não come E eu vou mudar Ai, não dá pra mudar Não dá pra mudar de canal Porque ele não tá sentado pra assistir Aí eu vou Vena Tadinha Tá com vontade de ir no banheiro E é sempre bom deixar as necessidades No máximo, né Eu vou cuidar muito bem da Vena Aqui é o nosso bebezinho Aí você vai vir assistir aqui Assistir Canal infantil Não lembro se eu coloquei essa roupa nela, né De frio Não lembro Não lembro Vai assistir Vai assistir Muda de canal Quando ela sentar Eu vou mudar de canal Isso Mudar para infantil Cadê? Zona da criançada É isso É isso mesmo E essa música Maravilhosa Que o Leon tá cantando Ei Tá fazendo comida Com muito amor Na verdade Na verdade Isso daqui é meu amor Pegando uma tigela Pegando uma tigela Porque ela tá com fome E ela desligou a TV Então vamos ligar aqui O que eu... Nossa Então eu tenho que Tentar fazer de tudo Pra ela Sempre ficar nessa onda De criança Então se ela não estiver assistindo Eu vou ter que ligar Na música infantil Ai meu Deus Vou colocar o volume embaixo Que é chato Ah já tá no volume embaixo Pronto Aí ela fica escutando A música infantil Isso é infantil mesmo? É infantil E você vai guardar as sobras Pra mim Por favor Leon Seu marido muito empenhado Muito obrigado Muito fofinho E deixa eu ver aqui Se eles já chegaram Caramba gente Vocês Não ficam em casa Que saco Muito ruim né Porque eles saem E demora muito Pra voltar Eu quero fazer O Merlin ter bebês Também Muito fofinho Ela quer lançar Feitiço de boa sorte No livro Então lança Pera aí Amor Deixa eu lançar Feitiço de boa sorte E você Não Feitiço ruim Encantamento Boa sorte Pra você ter Sorte no seu emprego Vem aqui Pra você ter Boa sorte Não fica com medo É coisa boa Agora seja romântica Crescer o rosto Porque ele é um marido Super fofo Né gente Vamos ver Deixa eu ver Dramassos Na verdade Ela não mudou ainda A barriguinha Né Ela continua Com a barriga normal Não cresceu ainda A barriguinha Da Vena Mas quando crescer Vai ficar muito fofa Tá Eu vou desligar Só muito Que tá chato Você vai me assistir Um pouco mais de TV A sua vida Vai ser essa Vena Vem assistir Vai ser essa Por muito tempo Atenção é nem nascer Apesar que na verdade Os dois não sabem Que vão ter bebês Né Nossa O que você tá fazendo ali Ele tá Tô assistindo a TV Vim de perto Digamos assim Porque ele só tava olhando Na janela Mas parecia que ele tava Assistindo gente Parecia muito É Vena Até que não é chato Você não vai fazer nada demais É só ficar assistindo TV No canal infantil O tempo todo Ai olha aqui Nauseada Vena não está se sentindo Muito bem Talvez seja uma boa ideia Mantê-la perto de um banheiro De causas desconhecidas Tá aí Ela não sabe ainda Que tá gravidinha Ela não sabe Eu queria que o Marlin Ficasse com a gatinha Mas ninguém chega lá Naquela casa Acho que eu vou ter que esperar Até amanhã Vou ter que esperar Até amanhã Pra ver Isso E o Marlin Ele gosta muito De dormir aqui em cima Direto Ele dorme aqui no quarto Aqui em cima Às vezes ele dormia Em cima da cama Na cadeira Sei lá Ele dorme aqui em cima Muito fofo Marlin Muito fofo Vamos acelerar aqui Ela já tá ficando com sono Ela já vai dormir Praticamente Quase dormindo Mas é bom Assistir bastante Canal infantil Já que ela É Causas desconhecidas Aqui ó Essa próxima vez Que ela vomitar Ela já vai saber Que ela tá grávida Eu acho Vamos ver Corre Vena Corre Corre pro banheiro Corre ali pro banheiro Corre Que nojo Que nojinho Que nojinho Vamos ver o que acontece Não Nada ainda Você não sabe ainda Vena Você não sabe que tá gravidinha Ela não sabe ainda Então tá Você vai terminar De brincar Com a magia Aqui Não Você tem que limpar Tudo Primeiro Né Vena Tem que limpar Direito Já que começou A limpar Tem que limpar Tudo Nossa Eu tenho que arrumar Também aqui A parte de trás Eu esqueci Larguei geral Das plantas Essas coisas E olha Eu tenho pedras Aqui Quanto custa Serão essas pedras Eu não consigo Arrastar Né Ah Dá pra me vender Essas daqui Apesar Que eu tenho Um cortador De joias Lá embaixo Lembrei Eu deveria ter Eu vou fazer Alguma coisa Com essas joias Eu vou falar Pra Vena Vim buscar aqui E eu vou Teletransportar Ela lá embaixo Só pra gente Ver o que acontece Por enquanto Que não tem porta Aqui né Eu vou fazer isso Ai Estou espirrando Gente Que ruim Coleta aqui Pra mim Vena Daí Vamos Teletransportar Você lá Embaixo Na verdade Transportar Você lá Embaixo Ver Ver um vampiro Você vai ver Um vampiro Daqui a pouco Seu amor Acorda Será que se eu Cortar a pedra Ela vai valer Mais? Deixa eu fazer O código Aqui Que é o Testing Aí eu vou Me teletransportar Lá embaixo Testing Sheets Embaixo Pronto Pronto Agora deixa eu descer Isso Eu vou ver se dá pra me usar Cortar Olha aqui gente Eles estão diferentes Do que estava Aquela hora Pode ser esse Primeiro Corte de esmeralda Corte de esmeralda Vamos ver o que acontece Eu nunca usei essa máquina Olha que legal Será que ela vai valer mais? Vamos ver o preço dela Olha 242 simoleons Isso daqui vale quanto? 43 Nossa Que ótimo Vamos cortar mais Gente Se você cortar A pedra Ela valoriza Vamos cortar A turquesa Corte de esmeralda Também Caramba Que coisa boa Ela fica valendo mais Vamos ver quanto? 81 Essa daqui Continua valendo 81 Mas tem a poeira A poeira vale mais Agora você vai cortar o resto Vena Vai rapidinho Quartos fumados Fumaram o quarto Entendeu? Por isso que tem esse o nome Mentira Tá? Não é isso não E ouro Não dá pra cortar o ouro? Eu acho que não Não apareceu ali Deixa eu ver quanto 23 simoleons E o ouro Não dá Não dá Então deixa eu vender Vena Vem aqui Pesquisar alquimia Você precisa pesquisar bastante Isso daqui E vamos vender Essa daqui Ficou valendo 200 E 42 simoleons Ficou valendo bastante Até a poeira Ficou valendo bastante E... 16 simoleons Deixa eu ver 15 simoleons 81 simoleons 5 simoleons 4 simoleons É... 23 simoleons E 81 simoleons Essa... 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 Vareta aqui É qual? Eu vou colocar aqui Vou deixar essa aqui Aqui A clássica aqui E essa aqui É melhor Tornar varinha preferida Acho que eu já tornei Né? Eu só vou deixar ela terminar ali Você já terminou? Já ganhou mais uma habilidade? Não Ganha mais uma habilidade Aí você já pode dormir Tá pertinho Aí gente Eles mudaram de novo Olha Tô da hora Ah, eu vou preparar vários frascos É... De lixir de protetor solar vampiresco Pro... Pro Liam, gente Ele precisa Já que ele tá morando aqui comigo É mais fácil de eu fazer ele tomar, né? Porque eu dei aquele lá de presente Mas... Pelo jeito ele não usou Pra a gente poder ir na praia com eles Apesar que aqui não tem praia, né? Nessa cidade aqui não tem praia Que triste, né? Mas não tem Só mais um pouquinho Não Ela já tá ficando cansada Deixa eu subir Aqui E transportar ela aqui De novo Vira que não Que ela não vai conseguir Tô apertando o botão errado Pronto É... Usa o banheiro rapidinho, Vena Toma um banho Aí você vai dormir Ai, ela realizou o desejo de ver um vampiro É... Ela quer receber uma massagem Vou deixar aqui E você, Liam? Você vai trabalhar hoje, né? Você tá brincando com o Marilyn? Ver o bicho brincar com o brinquedo Ele é bobo Ai, apareceu aquela reação dele Tipo, de ver o bicho brincando com o brinquedo E ele ficou rindo Muito bobo você, Liam Isso já... Ai, que nojo, né? Você é bem porquinho Vai trabalhar Desde que depois Você limpa, né? Você mais tarde A Vena tá grávida Então... Vamos deixar ela... Ela tranquilinha Eu vou colocar pra você... Trabalhar duro, né? Pra ele ser promovido cada vez mais rápido Vena, você tem que dormir Porque você tá morrendo de sono E, galerinha Simmer Eu vou ficando com o vídeo por aqui Porque ele já está grande Espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que vocês estejam me assistindo na maratona E torçam os dedos aí Pro filhinho da Vena ser gêmeos ou trigêmeos Apesar que nem a barriguinha dela apareceu ainda Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!